Bem, bom dia a todos e todas, nós estamos dando início nos termos do edital publicado nesta semana, a reunião da comissão de representação da região metropolitana, a comissão instituída pela Assembleia Legislativa para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Complementar nº 184, de 27 de dezembro de 2018. Eu registro e agradeço a presença do vice-presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, está presente a assessoria do deputado Eleomar Coelho, que vai entrar com atraso hoje por causa de uma outra agenda simultânea, Vinícius Lobo, da sua assessoria, que já se fez registrar e identificar. Agradeço também a presença do Vitor Hensen, representando a Casa Fluminense, que sempre mantém interlocução com a nossa comissão. E agradeço em especial a representação e a presença do Instituto Rio Metrópole, convidado especial da nossa reunião de hoje, na figura do seu presidente, doutor Bernardo Santoro, que, aliás, também tem mantido estreita e assídua interlocução com a nossa comissão, pensando soluções alternativas, enfim, para a complexa e desafiadora região metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo do nosso encontro de hoje é, na verdade, dar sequência a uma reunião anterior em que nós discutimos aspectos relacionados ao planejamento da região metropolitana, mas hoje, especialmente, vamos abordar a própria Lei Complementar 184 de 2018, ou seja, começar a discutir dois anos e meio, aproximadamente, após a sua entrada em vigor, discutir elementos que possam, eventualmente, aprimorar o texto desta Lei Complementar, tendo em vista que a prática concreta, a prática é sempre o melhor critério de verdade, a prática concreta vai mostrando aspectos em que a lei pode ser aperfeiçoada, aspectos em que a lei, eventualmente, não ficou precisa, e esse é o nosso objetivo hoje. Não tem um caráter deliberativo, não tem um caráter conclusivo, uma reunião reflexiva e na qual o Instituto Rio Metróprio vai nos apresentar alguns elementos, algumas propostas, alguns estudos sobre a Lei Complementar. Eu quero lembrar que a Lei Complementar é oriunda de uma mensagem do Poder Executivo Estadual, deu entrada na LERJ no ano de 2015, tinha sido pautada para ser votada em regime de urgência no plenário, e na ocasião o deputado Eleomar Coelho fez uma questão de ordem que foi reforçada por outros parlamentares, o próprio Luiz Paulo e eu mesmo, que pedia ao presidente da Casa, à época, o então presidente, então deputado, que faleceu recentemente, deputado Jorge Pisciani, que desse mais tempo para que a Assembleia Legislativa pudesse estudar melhor o texto, que era extenso, complexo. Isso foi feito, a questão de ordem foi deferida e, a partir daí, entabulou-se, digamos assim, um período de cerca de dois anos de discussões, de reuniões, de audiências públicas, enfim, e, ao final, em diálogo com os movimentos que participaram dessas agendas, em diálogo com a comissão que antecede, inclusive, o Instituto Rio Metropolitano, uma comissão executiva da região metropolitana, que era uma espécie de instância colegiada executiva, que havia vinculada ao governo do Estado para tratar da região metropolitana, foi sistematizado um texto, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha participou intensamente, eu fui um auxiliar do deputado Luiz Paulo nesse processo, fizemos juntos a sistematização do texto, foi levado a plenário, aprovado e hoje está em vigor. Portanto, fiz aqui um breve histórico, naturalmente que essa lei, ela dialoga por óbvio com o Estatuto da Metrópole, ela dialoga por óbvio com a disposição contida na Constituição Federal de 88, que permite que os Estados disciplinem e organizem as suas próprias regiões metropolitanas, e o Estado do Rio de Janeiro vinha numa toada ruim nessa pauta, porque a Constituição é de 88, e no ano seguinte, 89, o primeiro, digamos assim, o primeiro gesto do Estado do Rio de Janeiro, face ao novo dispositivo constitucional que falava da organização das regiões metropolitanas, foi simplesmente extinguir o órgão que à época coordenava as ações voltadas para a região metropolitana, a extinta Fundrem. Aliás, ao falar da Fundrem, eu preciso lembrar, deputado Luiz Paulo, do arquiteto urbanista Jaime Lerner, falecido na data de ontem, ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Estado do Paraná, que foi presidente, na verdade, salvo engano de minha parte, o primeiro presidente da Fundrem. Portanto, faço aqui esse apontamento histórico. Bom, estamos hoje em outro momento, nós temos uma lei complementar em vigor, temos uma instância executiva da região metropolitana, que é o Instituto Grimmetrópole, temos conselhos vinculados à região metropolitana, o conselho deliberativo, o conselho consultivo, enfim, quero crer que seja um outro momento mais propício para pensar políticas, estratégias e ações duradouras para a região metropolitana. Isso dito, eu passo ao deputado Luiz Paulo para uma saudação inicial e, em seguida, ao presidente do Instituto Grimmetrópole para a sua exposição. Deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Valdeck, bom dia, Vitor, bom dia, senhor presidente do Instituto Grimmetrópole. Eu considero, deputado Valdeck, casualmente ou não, que esta audiência pública de hoje tem um marco significativo, porque a lei complementar que instituiu todos os conceitos da região metropolitana, foi uma lei de difícil, difícil aprovação. Precedeu a mesma, presidente? Diversas audiências públicas, aquela época presidida pelo urbanista Vicente Loureiro, com muitos e muitos debates sobre esse tema. E, em todos esses debates, a gente fazia uma retrospectiva histórica, voltando ao ano de 1975, a 15 de março, quando se fez a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a antiga Guanabara e a criação da Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, então, presidida pelo urbanista Jaime Lerner, que sequer cogitava de ser também um ente político. Era só um arquiteto urbanista muito conceituado. E a Fundrem foi muito importante nesses movimentos iniciais, porque tinha a Fundrem o seu fundo contábil da região metropolitana, FCRM, que visava financiar ações de organização da região metropolitana, com também investimentos para interligar esses municípios, integrar esses municípios da região metropolitana da época. Salvo eu de memória, acho que eram 12 municípios. E, entre essas ações, visava a primeira delas ter um levantamento aerofotogramétrico em escala maior e outro em escala menor, para fazer os diagnósticos dos diversos municípios e que seus planos diretores fossem integrados. Então, veja, deputado Valdeck, isso era 1975. Como eu gostaria, presidente da Rio Metropolitana, que isso estivesse acontecendo nos dias de hoje, apesar de a gente já ter a nossa lei complementar e ter instituído, que não deixa de ser um grande avanço, o Instituto Rio Metropolitana. Por acaso, deputado Valdeck, eu também tenho assento no Conselho da cidade do Rio de Janeiro. E, na última reunião que estive lá, e a primeira, primeira e única, porque eu fui abertura dos trabalhos, não verifiquei a presença do Rio Metropolitana. Porque o objetivo do Conselho da cidade é dar sugestões, debater, para que o município da capital encaminhe à Câmara de Vereadores a sua proposta de plano estratégico, como está na Lei Orgânica Municipal, e depois faça uma revisão do seu plano diretor. Então, é nesse enfoque, entre outros, que talvez a gente precise conversar um pouco melhor sobre a efetividade da nossa lei complementar da região metropolitana. Então, essa era a abertura que eu queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, que traz apontamentos históricos muito relevantes para a nossa reunião. E eu quero aproveitar a menção ao conselheiro Vicente Loureiro para dizer que ele foi convidado para a reunião, mas está convalescendo, ele contraiu o Covid. Então, estamos aqui desejando, portanto, pronto o restabelecimento e saúde ao conselheiro Vicente Loureiro e aproveito a ocasião também para saudar e agradecer as assessorias dos mandatos aqui presentes. Inclusive, cito o mandato do vereador Romário Regis, vereador de São Gonçalo, que instalou e preside a frente parlamentar intermunicipal da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esse registro aqui da presença do mandato do vereador Romário Regis. Presidente Bernardo Santoro, mais uma vez agradeço a sua presença. Não há do que se desculpar, porque esses atrasos acontecem nas nossas agendas públicas. Começamos com 15 minutos de atraso apenas. Então, passa a palavra à vossa senhoria para fazer a sua apresentação, por favor. Deputado Valdeque, bom dia. Deputado Luiz Paulo, demais membros da comissão, convidados, é um grande prazer estar aqui com os senhores. Eu, já que algumas questões foram citadas aqui, até pelo deputado Luiz Paulo também, ou pelo senhor, deputado Valdeque, primeiro, eu queria fazer coro com os senhores acerca da importância do Jaime Lerner. Inclusive, ontem, nas redes sociais do Instituto Rio Metrópole, nós fizemos uma homenagem a ele, em virtude do seu falecimento. Sem dúvida, um personagem ímpar, não só no que tange ao urbanismo nacional, mas também no projeto metropolitano como um todo. Então, fica aqui também registrado que o Instituto Rio Metrópole fez questão de fazer essa homenagem ao grande arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que teve uma importância ímpar também para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Queria também, dentro daquela retrospectiva apresentada aqui sobre a construção da Lei Complementar 184, deixar claro que, embora a discussão hoje seja acerca de algumas mudanças pontuais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o todo da construção da Lei Complementar 184 foi feito de forma tão brilhante que os resultados positivos que essa lei trouxe para o Rio de Janeiro e para o país como um todo já são notados por todos os agentes públicos. Recentemente, eu tenho sido procurado por membros de governos estaduais e estaduais de todo o Brasil para eles tentarem... Eles buscando tentarem entender o que foi feito aqui no Rio de Janeiro, porque, de maneira muito clara, muito embora nós tenhamos regiões metropolitanas estabelecidas, por exemplo, por lei, estabelecidas em Minas Gerais, Belo Horizonte e arredores, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Curitiba, temos aqui também Recife, alguns outros lugares que têm uma região metropolitana constituída. Nenhuma dessas regiões metropolitanas foram criadas já à luz do Estatuto da Metrópole e com todos os benefícios institucionais que o Estatuto da Metrópole dá. Então, na prática, o que vocês fizeram aqui foi um trabalho pioneiro no que tange à exploração das benesses institucionais trazidas pelo Estatuto da Metrópole e, como todo trabalho pioneiro, alguns erros, mas muitos acertos e os acertos, sem dúvida, hoje chamam a atenção do Brasil todo pela excelência do trabalho feito. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns a vocês que fizeram esse trabalho, porque ele é um trabalho que chamou a atenção do país inteiro. Ainda sobre um comentário pertinente do deputado Luiz Paulo acerca da questão do Conselho da Cidade, de fato, o Estatuto do Rio Metrópole não foi convidado para essa reunião do Conselho da Cidade. Se nós viermos a ser convocados, certamente nos faremos presentes, não soube da questão do Conselho, mas também destacar que nessas reformas de planos diretores que hoje estão sendo feitas pela própria Cidade do Rio de Janeiro, também Magé, São Gonçalo e Maricá, as prefeituras entraram em contato conosco, todas as prefeituras que estão fazendo essa reforma de plano diretor, Rio de Janeiro, inclusive, e nós já estamos, sim, em contato permanente, trocando informações com os órgãos que estão sendo responsáveis dentro dessas prefeituras por fazer essa reforma de plano diretor, de forma que esses planos diretores já estejam adequados ao PEDUI. Então, assim, isso já está dentro de um diálogo permanente para que não haja distanciamento entre essas prefeituras e o Estatuto do Rio Metrópole. Falando exatamente também, já que a gente está falando do PEDUI, a expectativa, uma das questões que a gente trabalhou exatamente antes da reunião de hoje foi exatamente a questão da adequação do PEDUI à Petrópolis, que é só o que está faltando, e ficou alinhado, pré-agendado, na verdade, a gente vai bater o martelo na segunda-feira, mas ficou pré-agendado a reunião do Conselho Deliberativo da região metropolitana no dia 30 de junho, e nessa reunião do Conselho Deliberativo do dia 30 de junho serão aprovados os editais para que a gente possa fazer a chamada para a empresa que vai fazer a adequação do PEDUI, a adequação de Petrópolis ao PEDUI, de forma que o PEDUI finalmente esteja absolutamente pronto, então esse edital deve estar sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 30 de junho, e obviamente que os senhores serão convidados a quem quiser participar da reunião, até porque é uma reunião aberta, e inclusive, muito importante, também será recomposto o Conselho Consultivo. Algumas, muitas pessoas saíram, tanto é que nós estamos tendo muita dificuldade em reunião, em fazer quórum, por isso até que a gente segurou um pouco a questão da chamada de reuniões do Conselho Consultivo, as últimas duas não deram quórum porque as pessoas saíram. Então, por exemplo, as pessoas que são de indicação direta do governador, os que são indicados pelo MP, indicados pela Defensoria Pública, os indicados das Câmaras de Vereadores, as Câmaras já estão enviando os nomes que estão sendo, que saíram e novos nomes, então, essas que são de indicação direta, que não são indicação da sociedade civil, os da sociedade civil meio que não mudaram, mas os que são indicados por governador, por prefeito, por câmaras de vereadores, esses já mandaram, estão mandando os nomes, de forma que, com a validação desses nomes pelo Conselho Deliberativo, nós vamos voltar a ter quórums no Conselho Consultivo e a gente vai poder voltar a fazer conselhos consultivos com quórum. Então, esses são alguns informes breves que eu queria trazer para essa comissão. E aí, se os senhores não tiverem nenhum comentário extra sobre essas primeiras introduções, eu queria falar um pouquinho sobre essa primeira proposta de algumas dificuldades que nós vimos na Lei Complementar 184, que o dia a dia do Instituto viu que tinha alguns equívocos pontuais nela, mas lembrando o seguinte, que basicamente todos esses apontamentos que nós fizemos, na verdade, são fruto de uma discussão dentro da representação de inconstitucionalidade que o município do Rio de Janeiro fez contra a Lei Complementar 184, que o município do Rio de Janeiro apontou, isso aqui está errado, isso aqui está inconstitucional, isso aqui tem que ser lido com uma interpretação conforme a Constituição, e muitas dessas apontamentos feitos pelo município do Rio de Janeiro nessa RI, a Procuradoria Geral do Estado e o IRM concordaram com as ponderações do município. Então, essas questões estão até sendo discutidas em sede de RI, mas, mesmo assim, eu acho que a gente pode se adiantar ao eventual resultado dessa discussão, que pode levar ainda algum tempo, e aquilo que efetivamente o município do Rio, o Procuradoria Geral do Estado e o Instituto Rio Metrópole já entenderam, até certo ponto, que há uma unidade de visão de que há um outro equívoco constitucional, a gente já pode estar trabalhando aqui e discutindo juntos. Então, eu queria, se os senhores não tiverem nenhuma dúvida até o momento, eu queria fazer aqui a... fazer o share screen da tela, é aqui, que liga aqui, opa! É que eles têm que nos dar... Ah, eles têm que nos dar... Ah, tá. Então, olha só, deputado Valdeck, é o seguinte, como nós não somos os anfitriões dessa... da sala, né, que a gente está discutindo hoje aqui, é o... A TV Alerj... Ah, já liberou? Já liberou, já liberou. Ah, que bom. Então, vamos lá. Share screen... É isso aqui, né? Opa! Ué! Não foi? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo... Acho que não estão vendo, não. O texto? Opa! Eu estou vendo sim. Vocês estão vendo o texto? Perfeitamente, perfeitamente. Antigo e novo do lado, assim. E vocês dizem isso? Ah, perfeito. Então, vamos... Agora, eu só não estou conseguindo mexer aqui, cara. Por aqui eu consigo? Então, eu estou baixando aqui. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim, sim. Tá, ótimo. É porque aqui está meio estranho, aqui no nosso computador. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria... A primeira pontuação que eu queria fazer para os senhores era no artigo 3º, inciso 2. Artigo 3º, inciso 2. Esse aqui é o artigo 3º, inciso 2, a linha A. No que tange a... O que o artigo 3º fala? O artigo 3º, ele fala sobre as funções e serviços metropolitanos e os instrumentos de planejamento e gestão metropolitana, né? E aí, especificamente nessa linha A, ele cita a questão de gerenciamento de resíduos sólidos. Ele fala o seguinte, quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, os interesses metropolitanos, desde que não colidam com competências do ente municipal, referem-se a atividades de manejo, de estrutura e viabilização. Qual é a nossa proposta aqui? A nossa proposta é de supressão dessa frase, desde que não colhida com competências de ente municipal. Por que que é essa nossa proposta? Porque, na verdade, o que a região metropolitana faz é exatamente trazer os interesses municipais para nível metropolitano. A lógica da região metropolitana é trabalhar competências municipais que estão no artigo 30, inciso 1º da Constituição, aquilo que a gente chama de interesse local, que o Estatuto da Metrópole diz o seguinte, aquilo que é de interesse local pode ser transformado em interesse comum metropolitano. O Instituto Rio Metrópole, a região metropolitana, ela não trabalha, pela sua lógica tradicional, com competências estaduais, ela trabalha com competências municipais. Isso não significa que nós não possamos trabalhar com competências estaduais. Só que aí, nesse caso, não é uma competência originária constitucional da região metropolitana. É uma delegação estadual que pode ser retomada pelo Estado a qualquer momento. Então, é um problema de questão aí, de competência nessa discussão. Então, quando a lei aqui, a lei complementar fala em desde que não colhido com competências da ente municipal, ele está trabalhando de uma maneira ilógica, porque a região metropolitana só trabalha com competências municipais, a não ser que haja uma delegação estadual pela lei complementar. O que até acontece em poucos pontos aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a lógica de competência originária de uma região metropolitana é tomar para si competências municipais originárias do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Aquilo que é de interesse local vira interesse comum metropolitano. Então, há um erro técnico nessa linha A que a gente deixa aqui como discussão para os senhores refletirem a respeito. Os senhores têm alguma dúvida acerca dessa proposta? Não estou conseguindo ouvir. Não, dúvida sobre a proposta, não. Entendi a proposta. Entendi a proposta. Ótimo. Perfeito. É, qualquer coisa, vocês, por favor, me interrompam imediatamente, está bom? Eu acho até que essa questão é uma questão interpretativa, mas evidentemente que o interesse metropolitano na questão do resíduo sólido, para ter os aterros no destino final, tem que estar acima dessa questão da competência de cada um dos entes municipais, porque os aterros sanitários, muitas vezes, vão servir muitos municípios da região metropolitana. Vide o aterro sanitário de Nova Iguaçu, que também serve a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a sua proposta, tecnicamente, está melhor. Tecnicamente. Muito obrigado, deputado. Presidente Bernardo, uma outra alternativa poderia ser a gente acrescentar ao texto o vocábulo exclusivas, desde que não colidam com competências exclusivas do ente municipal. É para a gente ir estudando. Todas as contribuições dos senhores eu vou anotar aqui e vou colocar como alternativa, está bom? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Perfeito. Está ótimo. E aí, depois, a gente reflete num outro momento, talvez, equipe com equipe, para tentar ajustar, mas, no primeiro momento, a gente só lista as possibilidades e contribuições iniciais. Perfeito? Perfeitamente. Perfeitamente. Está ótimo. Ainda no artigo 3º, há o último parágrafo, que é o parágrafo 2º, vou correr mais um pouquinho aqui, que aí fala sobre transporte público, ele entra mais ou menos no mesmo problema. O parágrafo 2º, ele fala, entende-se como transporte público de caráter metropolitano, aquele que promove o deslocamento de passageiros no território da região metropolitana, não caracterizado como de âmbito unicamente municipal ou entre municípios que não compõem a região metropolitana. Aí, eu vejo o seguinte problema. Muito embora nós tenhamos muitas ruas, muito transporte que esteja feito apenas a um único município, isso não significa necessariamente que ele não tenha impacto metropolitano. Então, se a gente pegar uma Avenida Brasil, determinados trechos da Avenida Brasil, que às vezes só tenha um transporte que não saia do Rio de Janeiro, mas às vezes aquele transporte, embora não saia do Rio de Janeiro, por exemplo, um BRT da Avenida Brasil que fique só no Rio de Janeiro, não chegue a ir para outro município. Óbvio que esse BRT tem impacto metropolitano. A partir do momento em que a gente fala que não estaríamos propensos a discutir transporte público de caráter metropolitano que promove o deslocamento de passageiros, mas se for unicamente municipal, não pode ser discutido na região metropolitana, eu vejo nisso um problema, porque muitos desses transportes que às vezes só passam dentro de um único município têm evidente caráter metropolitano porque impacta inclusive no diálogo de sinergia de transporte público com outras cidades. óbvio que a gente pensa num futuro em ver uma integração de modais onde, por exemplo, alguém que venha de Caxias pare no começo em algum momento ali na Avenida Brasil, haja um transbordo para um BRT e o BRT leve aquele passageiro de maneira dinâmica e em sinergia com o que foi feito em Caxias ou o que foi feito em Nova Iguaçu ou o que foi feito em outro lugar e que haja um dinamismo de planejamento nesse desaguar de pessoas para o centro da cidade do Rio de Janeiro que é hoje um grande drama metropolitano. Então, eu sinto esse parágrafo segundo como excessivamente limitado dentro de um processo que transporte público de caráter metropolitano pode sim estar contido apenas em uma única cidade. E aí fica para a reflexão dos senhores uma supressão desse final do parágrafo segundo do não caracterizado como diâmetro unicamente municipal entre municípios que não concorrem à região metropolitana. Posso opinar? Por gentileza, deputado. Claro. Deputado Valdeck, presidente do Instituto do Rio Metrópico. Eu, pensando aqui, a sua redação, tirando fora o que está explicitado em vermelho que é da redação original, ela, em tese, em tese, ela está bastante correta. Para mim, transporte metropolitano independe da origem e destino da viagem. Transitou na RM é transporte metropolitano. Pode estar vindo de São Paulo ou de Japeri ou de Belo Horizonte. Na hora que entra na região metropolitana, ele precisa respeitar todas as regras metropolitanas, inclusive de integração metropolitana. Então, eu acho que sua redação está perfeita. A única coisa que talvez devesse ser ressalvada, e estou tentando aqui me lembrar historicamente de porquê, se não caracterizado no âmbito da lá, é respeitada, respeitar as competências municipais quanto as concessões das linhas unicamente municipais e as competências da União no que diz respeito às linhas interestaduais. Respeitar a competência desses poderes concedidos, mas que tudo é região metropolitana como o senhor está propondo, eu não tenho a menor dúvida. porque imaginemos que amanhã ou depois, como está sem discussão, que todos os ônibus estejam vindo de onde forem, tem que entrar numa determinada faixa segregada da Avenida Brasil, não há opção da origem dessas viagens, nem do destino, tem que entrar nessa faixa concederada. Então, é nesse sentido, deputado Valdeck, deputado, presidente do... Deputado não, e o presidente do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, no caso das linhas intermunicipais, competências... competência estadual, a vossa excelência quis dizer, das intermunicipais. Eu falei intramunicipais. Não, 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 intramunicipais das competências... A competência é municipal, mas você falou... A vossa excelência falou as linhas intermunicipais? Não, intermunicipal é competência do Estado, interestadual da União. Exatamente, exatamente. E eu queria acrescentar, Luiz Paulo, presidente Bernardo Santoro, não apenas ressalvar a competência municipal no tocante à concessão das linhas exclusivamente municipais, como, por óbvio, a correspondente competência de fiscalização, tanto de concessão quanto de fiscalização na esfera municipal para as linhas estritamente locais. perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma proposta fazendo essa supressão, mas trazendo as observações dos senhores, aí fica assim, deslocamento de passageiros do território da região metropolitana, vírgula, aí retira essa parte e coloca, alguma coisa assim, respeitando-se o direito de concessão dos municípios na questão intramunicipal, do Estado na questão intermunicipal e da União no interestadual. vou fazer um texto em cima disso, mais ou menos. Seria isso? É. Algo assim, observada a competência, aí a gente segue em diante. Competência de concessão e de fiscalização. Acho que sim. É isso, então. Tá, vou fazer essa construção, depois eu mando para o gabinete dos senhores, então, tá bom? Tá bem. Perfeito. Vamos ver agora o próximo, agora bem mais adiante. Agora é artigo 10. Agora a gente vai para o artigo 10. Artigo 10. O artigo 10 é um artigo que fala sobre o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana. Nesse artigo 10, a lei, originalmente, no parágrafo terceiro, ela diz o seguinte, que quando houver aporte de recursos por parte dos entes selecados por essa lei, o peso de cada entidade será proporcional ao valor integralizado. O espírito desse parágrafo é o seguinte, que quando se tratar de uma proposta de projeto metropolitano feito por algum município e com o município se propondo a bancar o projeto, nesse caso específico, a lei, originalmente, diz que o peso desse município numa eventual votação acerca da aprovação desse projeto deveria ser mais qualificado do que normalmente ele teria. Vou dar um exemplo. O Conselho Deliberativo da Região Metropolitana tem 105 votos. O governo do Estado tem 25, a Prefeitura do Rio tem 15, aí São Gonçalo tem 8 e, a partir daí, até um voto de acordo com o tamanho populacional de cada cidade nos termos do IBGE, do último censo do IBGE. Então, você tem um voto ponderado de acordo com o peso de cada entidade metropolitana. O que o parágrafo terceiro está dizendo hoje é que, no caso de, vamos dizer assim, Petrópolis, para dizer lá a nossa querida Petrópolis, que tem peso 4, se Petrópolis quiser apresentar, por exemplo, um projeto de VLT para a cidade de Petrópolis ou um projeto de resgate da ferrovia que sai de Mauá até Petrópolis, subindo a Serra e pela Serra Velha. Se o Petrópolis apresentar esse projeto e quiser bancar esse projeto, no Conselho Deliberativo ele teria um peso de voto maior do que os 4 votos originais dele. Só que esse parágrafo terceiro não explica que peso é esse. Tá bom, qual vai ser esse peso que Petrópolis vai ter na votação de um projeto que ela, Petrópolis, está querendo bancar? E aí, nós estamos trazendo aqui uma proposta de quantificação desse peso, porque o parágrafo terceiro não explicita. Então, para a gente matar esse vácuo, essa norma em branco que ficou, a gente propõe que quando houver aporte de recursos para projeto específico, o voto de cada entidade aportante terá peso 25, o mesmo peso do governo do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente concretiza que para o projeto específico que uma cidade tiver interesse em bancar, as cidades que forem bancar esse projeto, na hora de aprovar esse projeto no Conselho Deliberativo, eles passam a ter peso 25 e não o seu peso original, dando assim um estímulo econômico e político para que os municípios aportem recursos em projetos de caráter metropolitano. Então, a gente concretiza a proposta original dando um número a esse tema que hoje está em aberto. Não se sabe que vai ter um peso, mas qual peso? Não tem peso. Então, acaba sendo uma norma sem efeito prático. E aí fica para a deliberação dos senhores e reflexão essa nossa proposta. Só tem que observar, eu entendi, eu acho que, inclusive, fica melhor quando o texto se refere na sua proposta, presidente, quando houver aporte de recursos para projeto específico, acho que melhora, dá mais clareza a ideia que nos motivou no parlamento. Mas, assim, quanto à questão do peso, quanto à questão do peso, bom, no caso dessa proposta, não mudaria nada para o Estado, que já tem peso 25, não é? Isso. Só teria repercussão, que, obviamente, que não são pesos cumulativos, por óbvio, não é? Enfim. Então, assim, no caso do Estado, que é o inciso 8 do artigo 10, não mudaria nada. Nada. E, no caso, teria repercussão, é claro, sobre os municípios, o município do Rio aparece com peso 15 e se bancasse um projeto específico, passaria a ter 10 pontos a mais no peso, não é isso? Isso. Apenas para essa votação. Como? Apenas para essa votação do projeto específico. Perfeitamente. para esse projeto específico. A DOC. A DOC. É isso. Isso. Eu tenho uma dúvida, presidente. Quando falo presidente, pode ser para ambos. Tem dois presidentes presentes. imaginemos, vamos pegar o seu exemplo, da ferrovia que vai interligar, imaginemos, Magé a Petrópolis. Imaginemos que sejam investimentos de 100 milhões de reais. o Estado entrará com 50 milhões de reais. Petrópolis entrará com 40 milhões de reais. Imagé com 10 milhões de reais. município de Magé é um município em tese com menos renda que de Petrópolis. Ambos terão peso de 25. Os três terão peso de 25. O Estado que já tem, Petrópolis que faz parte e Magé também. Isso poderá levar em outra situação que um município que aporte, por exemplo, um real tenha o mesmo peso de 25. Então, uma mera sugestão, essa redação, o projeto PECI, depois do peso de 25, vivo, vivo. Desde que um município aportante aloque recursos superiores a 10%, por exemplo, do valor global. Para não ter o cara que entrar com um real, se eu for olhar lá na frente, e aí vai ter um peso de 25. E os outros municípios não vão gostar disso, vão achar que tem um pouquinho. Então, ele tem um peso de 25. visto que o aporte dele possa ser, por exemplo, maior que o 10% do aporte total. Para reflexão. Deputado, adorei. Mas perfeito. Internado. Já botei aqui, fica apenas se é 10%, 15%, 20%, mas a sua reflexão é absolutamente pertinente. Inclusive, peço desculpa por não ter pensado nessa problemática. E agradeço a justa e importante reflexão do deputado no tema. Pois é, em acréscimo, se mais numa linha semelhante, estava fazendo aqui umas contas, é preciso tomar cuidado, porque quando a gente pensou nessa proporcionalidade correspondente ao valor integralizado pelo ente aportante, foi justamente para evitar a seguinte situação. Digamos que um projeto tenha o concurso, a participação de dois ou três municípios que aportem, é um exemplo um pouco diferente desse que o Luiz Paulo deu, que aportem exatamente o mesmo valor. Estão me acompanhando? Sim, sim, perfeitamente. Então, a gente tem três municípios implicados no mesmo projeto e aportando idêntico valor. Por esse dispositivo proposto, cada um deles pesaria 25%. Sim, pesaria 25 votos. 25 votos, desculpa. Só que tem ainda o peso do Estado, que não mudaria. Essa conta não vai fechar? Não, mas olha só, deputado, o fato de hoje o Conselho Deliberativo do Rio de Janeiro ter 105 votos, não significa que essa votação, que esse número é um teto, não. hoje é 105 porque, somando tudo, somando todos os pesos de acordo com a lei, dá 105. Mas digamos que daqui a 10 anos, Petrópolis cresça em 100 mil habitantes. E aí, no novo censo, Petrópolis tenha crescido 100 mil habitantes e aí deixa de ter direito a quatro votos, passa a ter seis. aí o Conselho Deliberativo da região metropolitana vai passar a ter 107 votos. Uma cidade que, por exemplo, está numa tendência de crescimento muito grande é Maricá. Maricá, certamente, num próximo censo, talvez já pule de dois para quatro representantes. Então, o número de 105 não é um teto, é uma realidade concreta, que pode ser que lá na frente mude. E numa votação de um projeto específico, onde municípios resolvem aportar recursos de um determinado projeto, se naquela votação, aquela votação por conta desses novos players botando dinheiro, o valor total de votação, seja 140, ou 150, ou 160, a lei não cria o 105 como teto, não. Então, é 160. Naquela votação especificamente, são 160 votos em discussão e batendo 60% dos votos ponderados e 50% dos votos presentes, que é o parâmetro trazido pela lei para aprovação de um projeto no Conselho Deliberativo, está aprovado. Só que aí vai ser 60% de 105, vai ser 60% de 160, entendeu? Eu consegui explicar bem? Conseguiu, não conseguiu. Esse é um tema interessante, mas é um tema que merece muito cuidado, porque estou imaginando um cenário, são 22 municípios na região metropolitana, além do ente estadual. Você tem 23 entes públicos na região metropolitana, além da representação da sociedade civil. Digamos que dois municípios, três municípios, possam pactuar um projeto específico, cheguem a um perfeito acordo sobre o projeto e aportem o mesmo valor. Aportem o mesmo valor. Mas digamos que esse projeto tenha, digamos assim, a rejeição ou a crítica de todos os outros municípios. Então, assim, esses municípios decidiriam praticamente sozinhos ao lado do Estado. Mesmo que 18, 19 municípios sejam contrários a um determinado projeto metropolitano, o fato de que dois e três pactuaram um determinado projeto rejeitado pelo restante dos municípios de toda a região metropolitana, mas o fato de terem pactuado um projeto e aportado o mesmo valor, a votação está definida a priori, quase. Vocês estão entendendo a preocupação? Eu não tenho uma proposta concreta ainda. Estou levantando uma preocupação. Estou fazendo uma especulação reflexiva, digamos assim. Mas dois ou três... É uma cooperação relevante, deputado. Não sabe por que, desculpe interromper. Não sabe por que eu interromper o raciocínio? É porque, assim, de maneira que a gente possa sempre fortalecer o que eu chamaria aqui, na falta de melhor expressão, a cultura metropolitana. De modo que dois ou três municípios não decidam sobre projetos que tenham impacto metropolitano, mesmo com a discordância de todos os outros 19. É uma preocupação que eu acho que a gente tem que ver como o texto pode tentar resolver, se vocês me entenderam. Eu entendi perfeitamente. é uma preocupação absolutamente válida. O que eu estou tentando aqui com esse texto? É criar efetividade a um parágrafo que hoje está inefetivo. Porque, como ele não trouxe parâmetro nenhum, hoje ele é ineficaz. Ele não tem como ser aplicado na prática. A gente está tentando trazer uns parâmetros aqui para poder dar efetividade a esse parágrafo, que foi um parágrafo pensado pelos senhores lá atrás. Eu estou tentando fazer um esforço de efetividade dele. A sua apoderação é absolutamente pertinente. O que eu pontuaria, talvez, em relação a essa observação são duas coisas. Primeiro, eu acho que a ideia original do parágrafo boa. Eu não acho uma ideia ruim, porque efetivamente gera no município um estímulo econômico, político, aquele em vista num projeto de caráter metropolitano. Então, e aí, é óbvio, já vem desde do no taxation without representation. Quanto mais a pessoa sente que participa financeiramente da coisa, mais ele tem um sentimento de pertença daquilo. Então, assim, eu acho a ideia boa. Então, estou tentando trazer um pouco de efetividade a algo que hoje não está efetivado. E a segunda questão que eu acho que mitiga um pouco a preocupação do deputado é o seguinte, independentemente do fato de haver uma mudança na média ponderada da aprovação, porque a lei complementar diz o seguinte, para um projeto ser aprovado, tem que ter 60% dos votos ponderados do Conselho Deliberativo. ou seja, peso a peso tem que ter pelo menos 60% dos votos. Então, a gente está falando aqui que peso a peso, se são 105 votos hoje, para que você consiga aprovar um projeto, você tem que ter 63 votos na média ponderada. Isso, obviamente, aumentaria, essa preocupação é pertinente, porque isso daria muito poder aos investidores do projeto, mas, ao mesmo tempo, a lei traz uma segunda, um segundo requisito para que haja aprovação, que é o seguinte, 50% das entidades, independentemente do peso, também tem que aprovar. E isso não mudaria, ou seja, independentemente do pessoal aportar recursos ou não, que facilitaria na aprovação do primeiro requisito, o segundo requisito, que é um requisito de 50% ter que votar, ter que aprovar, isso não muda. Então, ele acaba fazendo um check and balance entre esse estímulo que a gente está dando para a aprovação de quem aporta o dinheiro, do fato de que quem não aporta o dinheiro também tem que ter as suas posições e os seus interesses resguardados. eu acho que o segundo requisito cria o check and balance necessário para que a gente possa ter esse estímulo sem que tenha um esvaziamento de quem não botou o dinheiro. Então, fica como reflexão aí. E aí, eu vou com tudo que foi falado aqui, vou fazer algumas reflexões e para, na próxima rodada nossa, a gente tenta melhorar esse texto, tá ok? Tá bem, eu só queria acrescentar que a minha preocupação é de tal sorte que, digamos, falando em português, claro, deputado Luiz Paulo, que o peso do dinheiro não se imponha a cultura regional, a cultura metropolitana. Nesse sentido, talvez, nesse caso, presidente Bernardo e deputado Luiz Paulo, fosse o caso de pensar num texto que deixasse claro que esse tipo de dispositivo que se aplica a projetos específicos, a DOC, como eu disse, se dá sem prejuízo, né, claro, sem prejuízo do disposto no inciso 2 do artigo 12, que é esse dispositivo que o Bernardo lembrou, que fala dos 50% de votos de conselheiros contados individualmente. É esse dispositivo que a senhora faz referência, não é, presidente Bernardo? Exatamente, perfeito. Vamos falar, inclusive, dele agora. É uma discussão. Só me permite? Claro, lógico. Se o senhor ler a redação do parágrafo terceiro, o que diz? Original. Quando houver aporte de recursos por parte dos entes delegados desta lei, o peso de cada entidade será proporcional ao valor integralizado. Nesta redação, o peso do dinheiro está sendo violentíssimo. Na redação proposta para projeto específico, está sendo dizendo o seguinte, se o município que integralizou algum capital, algum capital, ele tem peso máximo igual ao Estado que vai botar a maior parte. Então, ele minimiza o poder econômico municipal, mas, para também, lá no futuro, quiçá, não permitir nenhuma esperteza, tem que ser, pelo menos, um aporte mínimo em relação ao valor global para ter o peso total. se eu vou tomar dinheiro emprestado no Banco Mundial e aprovar um projeto, eu posso investir esse recurso com o dinheiro integral dele. mas lá tem recursos outros que, se você aportar 50%, eles aportam outros 50%. Tem outras fontes de recursos externas que, muitas vezes, exigem para comprometer o Estado em um determinado projeto que, pelo menos, você aporte 20% do valor global. Então, isso é uma prática já visual. Então, eu acho o contrário. Na redação como está hoje, vale quem tem mais dinheiro. Na redação proposta, essa questão fica amenizada. Deputado Luiz Paulo, a redação que está hoje favorece o peso do dinheiro e a redação proposta que apresentaram pelo Bernardo Santoro atenua esse aspecto, mas também segue na mesma linha. Claro que atenua, melhora, eu concordo com isso. Talvez fosse o caso de não só fazer algum tipo de menção específica para que isso não se confunda nem supere o disposto no artigo 12, inciso 2, como também acrescentar esse elemento trazido para a excelência agora, que isso só tem a validade se o ente aportar no mínimo um percentual X do valor global do projeto. Isso eu acho interessante, porque aí, não aportei lá 1% do valor total do projeto, eu botei direito? Não, não é assim. Então, para você fazer juiz ao disposto aqui nesse peso diferenciado, é preciso que você tenha aportado pelo menos X% do valor total do projeto. Isso também é bom, isso também é atenuo. não há consenso, vamos em frente. Sem dúvida, concordo. Depois, eu só queria dos senhores uma definição de piso, é 10, é 20, o que seria interessante para os senhores, aí fica como reflexão, qual seria o piso percentual para que se fizesse juiz a esse peso maior. Eu não tenho... Posso fazer uma proposta? o senhor, já que isso tem uma equipe competente, o senhor pede para investigar os diversos empréstimos que existem no mercado externo, BNDES, Caixa Econômica, Banco Mundial, BID, e até o antigo PAC, quanto mínimo você tinha que aportar? Porque eu entendo que o valor mínimo devia ser 10 e o valor máximo 20, entendeu? mas com essa pesquisa a gente não tem dúvida nenhuma, a gente vê como é que há tempos isso se comporta. Perfeito, eu vou fazer essa pesquisa e trago um número para a validação dos senhores, está bom? Está bom, está bem. Presidente Bernardo Santoro, só lembrar, nós temos tempo ainda, que a nossa reunião vai até meio dia, está bem? Perfeito, a gente não vai muito além, para muito além disso não, muito embora as discussões agora sejam um pouquinho mais complexas e um pouquinho mais polêmicas, agora em diante o que se trata de coisas envolvendo o conselho deliberativo, questão orçamentária, e talvez se a gente não conseguir esgotar tudo, eu estou à disposição para a gente continuar, eu acho que mais importante do que a gente fechar um texto agora, até porque a gente não vai fechar hoje um texto, as contribuições vão ser refletidas, vão ser adaptadas, acrescidas, então é um processo que a gente está fazendo de construção para uma proposta final, então o mais importante é a gente conseguir esgotar todas as questões, se a gente não conseguir esgotar tudo, eu estou à disposição, tenho certeza que os senhores também para a gente fazer um segundo e um terceiro encontro com essa finalidade, o que os senhores acham? Perfeito, vamos seguir adiante então, tá bom, pode ser assim. Perfeito, e aí a nossa próxima discussão é exatamente no artigo 12, inciso 2, que nós discutimos aqui, agora, que nós citamos agora há pouco. que é exatamente sobre a questão do quórum do Conselho Deliberativo, porque existe um debate acerca de qual é esse quórum, o que acontece, o artigo 12 fala sobre o funcionamento do Conselho Deliberativo, e aí o inciso 2 é o inciso do quórum, ele diz o seguinte, as sessões do Conselho Deliberativo serão instaladas com a presença de metade de seus integrantes, ou seja, ele cria primeiramente um quórum de instalação, o quórum de instalação é 50% dos integrantes, ou seja, 13 dos 26 membros, tá? Então, com 13, você passa a ter um quórum de instalação, está instalado o Conselho Deliberativo. Depois, as suas decisões são por 3 quintos do total de votos dos membros, 60%, e no mínimo 50% dos conselheiros contados individualmente. só que aí o que acontece é o seguinte, o inciso, ele para mim é muito claro no sentido de que instalado por 50%, estando a sessão instalada, é 60% do voto ponderado dos presentes e 50% do voto não ponderado dos presentes. Isso para mim está claro porque ele cria dois quórums distintos, de instalação e de deliberação e só existe deliberação se existe instalação. Então, existe uma ordem cronológica das coisas. Por desencargo de consciência, todas as aprovações feitas pelo Conselho Deliberativo até hoje, eu trabalhei e exigi o quórum de 60% dos votos totais. Ou seja, digamos que o quórum de instalação é 13, portanto, para você, supostamente, nessa primeira visão, a gente só precisa de 60% dos votos presentes ponderados e aí digamos que um voto presente ponderado esteja 80. Então, seria 60% de 80% do voto ponderado e se são 13 presentes, só precisaria de 7 votos para aprovar. Eu nunca trabalhei assim, eu sempre trabalhei com o seguinte processo, olha, não quero saber se tem voto presente ou voto não presente, eu sempre trabalhei com o cenário de 63 votos ponderados para aprovar, que é o voto, que é o 60% dos votos totais e 50% dos votos de conselheiros individualmente falando, ou seja, pelo menos 13. para não ter erro de discussão, ah, não, o correto é um, é trabalhar em cima do presente ou o correto é em cima do voto total independentemente do quórum de instalação ou não. Eu sempre trabalhei com o pior cenário para aprovação das coisas na região metropolitana, mas eu acho que a gente podia fazer uma regulamentação disso em nível de lei para que não houvesse dúvidas num sentido de que, olha, a partir do momento que existe um quórum de instalação é 60% dos presentes e 50% dos presentes no ponderado e 50% nos presentes. E aí fica para a discussão dos senhores a minha proposta é colocar especificado os membros presentes e depois os conselheiros presentes. O deputado aí já levantou a mão, fica à vontade aí, por favor. Olha só, vamos pegar aqui as regras dos parlamentos brasileiros e vamos pegar aqui a Assembleia Legislativa. Sem 70 deputados acordam quando tem 50% mais um. Então, não é 35, são 36, aí acordam. Bom, se é uma lei ordinária, tem 36 presentes. Vai ser vencedor a proposta que tiver maioria simples. Por exemplo, 20 a 16, aprovou o projeto. no caso de lei ordinária. No caso de lei complementar, é quórum qualificado. Ora, então, você tem que ter 50% mais um presente e na hora de votar com uma quórum qualificada, tem que ter os 36 votos. então, se tiver 35, tiver 40 presente, tiver 35 a 5, não aprovou, porque o quórum é qualificado. Aí, vamos mais adiante. Emenda constitucional, com 42 votos, dois terços. Se tem mais de 42, tenha 43, teve 41 votos favoráveis e duas abstenções, não aprovou a emenda constitucional. Caso tenha 41 presentes e 41 votos favoráveis, caiu o quórum, porque tinha que ter mais de 42. Bom, então, baseado nesses princípios, que o deputado Valdez, que conhece, decora o salteado, é que eu acho o seguinte, os seus presentes, depois da palavra 50%, é pertinente. Os seus presentes, depois de membros, não é pertinente. O que o senhor está dizendo é o seguinte, para aprovar uma deliberação, diz a lei original, tem que ter 60% dos votos de todos os membros, estejam presentes ou não. Agora, quem vai votar lá, tem que estar presente. Entendeu? Porque o fato de o senhor ter 35, aí no caso seu, que o senhor está falando com 13, só tem 13 presentes, 13 presentes, não vão conseguir aprovar, porque não vão conseguir os três quintos. três quintos de 26 não é 13. O senhor está entendendo? Então, eu acho que valeria o senhor Carninho presentes, somente o último dele, o primeiro não, é a minha opinião, fazendo paralelo com as regras dos parlamentos brasileiros. Deputado Valdeck, tem algum comentário? não, eu acho que a observação do Lisboa está correta, acho que faz sentido. É, eu acho o seguinte, que, assim, é importante essa distinção de lei complementar e lei ordinária, mas, a princípio, eu lembro e destaco que as sessões do Conselho Deliberativo, a princípio, não trazem uma distinção e os projetos a princípio seriam todos ordinários, por isso que eu faço uma proposta de 60% dos membros presentes. o Bernardo caiu? Caiu, o Bernardo caiu, vê que ele está estático lá, olha, é, é, eu acho essa questão, Roberto, pelo seguinte, vamos pegar uma coisa, assim, altamente relevante, como foi, a concessão da sociedade à iniciativa privada, você não pode decidir somente uma ponderação de 13 prefeitos, claro, claro, por isso que eles botem ali o conceito do 3 quinto, que é uma, são decisões mais qualificadas, não são decisões rotineiras, entendeu? Concordo, mesmo o número de presente, porque, assim, num cenário como esse, conversar com o Bernardo quando ele voltar, nós teríamos essa aprovação apenas por sete conselheiros, sete conselheiros. Eu acho que a rendação de 19... Voltou, Bernardo? Voltou? Acho que voltei agora. Voltou, voltou. O que aconteceu foi o seguinte, teve um pico de energia aqui no Palácio, caiu a energia do Palácio inteiro por cinco segundos. Deve ser a reforma governamental. Não sei, não sei, mas... É uma crise energética. É muito secretariado, né? É um curto-circuito. É uma crise energética que avala esse país já. Perfeito. Os senhores voltaram a ver a minha tela ou não? Ainda não. ainda não. Não, não. Então, deixa eu fazer aqui o share screen. Share. E agora? Sim, voltamos a ver. Ah, que bom. Voltamos a ver. Eu acho que vamos refletir mais sobre isso, né? Esse é um ponto importante, porque, na verdade, nós estamos falando aqui, né, Bernardo? Nós todos sabemos disso. Nada mais, nada menos do que de poder decisório. Sem dúvida. A falta aqui é poder decisório. Então, assim, mesmo que os projetos como um todo, diferentemente das casas parlamentares, não tenham uma hierarquização, como você bem lembrou, não tem lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, não é assim que funciona, mas, ainda assim, nós sabemos que tem projetos que têm grande impacto metropolitano, enorme impacto metropolitano. E outros têm impacto metropolitano, mas, talvez, mais pontual, afetando apenas localmente dois ou três municípios, enfim. Então, eu acho que a gente precisava amadurecer mais. Você traz uma questão relevante, até porque eu sei, eu sou da cultura da universidade, né? A universidade é toda gerida, como você sabe, Bernardo e Paulo também, por órgãos colegiados, não é? A cada instância executiva, tem o órgão colegiado, você tem o chefe do departamento de ensino, o chefe do departamento de anatomia, ele só decide com a anuência do colegiado do departamento. Você tem o diretor da faculdade, ele só decide com a anuência do colegiado ou da congregação da faculdade. Você tem o reitor, só decide com a anuência do conselho universitário. Então, eu sei que a cultura colegiada é importante, a colegialidade é importante, é democrática, enfim, mas nós que gerimos, às vezes ficamos tensos porque tem que dar o quórum, tem que ter gente para votar, não é trivial, não é trivial. Mas como se trata aqui de um tema sensível, que é o tema do poder decisório, eu acho que a gente precisa amadurecer mais. Tá, vamos fazer isso então, mas de qualquer forma fica aqui na mesa a discussão porque está nublada a discussão. Eu, por desencargo de consciência e por prudência, eu tenho trabalhado sempre no pior cenário, que é o cenário que tem que ter para qualquer aprovação 63 votos ponderados e 50% dos votos totais presentes, individualmente contados. Eu faço isso por prudência, mas obviamente que seria muito melhor, na minha opinião, para o projeto metropolitano se houvesse esse esclarecimento e uma dinâmica mais favorável a um processo mais dinâmico. Mas fica como reflexão, a gente em algum momento vai ter que se confrontar com essa discussão. Ok, é um tema realmente muito importante, foi importante se trazê-lo. Tá, perfeito. Ainda nessa página, inciso 4º, a convocação do Conselho Deliberativo será feita com antecedência mínima de 15 dias úteis, publicado no DO. Eu estou fazendo uma proposta aqui de trocar esses 15 dias úteis por corridos. Por quê? Quando a gente fala de 15 dias úteis, a gente está falando de pelo menos três semanas, às vezes quatro, quando tem algum período no meio. Eu não vejo uma necessidade de um espaçamento de tempo tão grande entre a convocação no Diário Oficial e a realização da reunião. Isso engessa muito o processo de convocação. Eu não consigo pensar em qualquer pauta de nível metropolitano que com 15 dias úteis, com 15 dias corridos de reflexão dos prefeitos, a gente não possa chegar a uma convocação e uma votação de um determinado tema. Então, isso é uma questão, por exemplo, agora para o dia 30 de... para a reunião do dia 30 de junho, eu vou ter que estar convocando convocando essa pauta no Diário Oficial lá para o dia 8, 9 de junho. É muito tempo antes, dia 8 de junho, é muito tempo antes da realização do evento. Isso quebra um pouco o dinamismo do processo. Me parece que uma convocação de 15 dias corridos, ele diminui essa janela e nos dá tempo de construir uma pauta, às vezes, com um ou outro tema que se mostrou pertinente de ser discutido, mas próximo da reunião. Fica aqui como reflexão também, porque eu acho que esse tempo está muito longo para o Conselho Deliberativo ser convocado da pauta dele nessa publicada. Doutor Luiz Paulo, por favor. Gente, eu tenho uma implicância histórica com o dia útil, porque, como eu trabalho muitas vezes sábado e domingo, para mim, sábado e domingo não é inútil. Depois de dia útil, para mim, eu já tenho uma implicância histórica. Todos os dias, para mim, são úteis. Todos os dias são úteis. Agora, na verdade, essa questão dos dias úteis, ela aparece para prazos muito curtos. Vou só ler aqui no inciso 4. Ou em caráter emergencial, com antecedência de 48 horas, caso que os conselheiros serão informados por correio eletrônico por telefone. Que é um avanço que nós temos, correio eletrônico, antes do que... mas aqui é que está esperteu, você está. Aí você faz uma convocação às sexta-feira, às 17 horas, ou, por via de consequência, no domingo, às 17 horas, eu às 48 horas. Então, você pode fazer uma convocação para segunda-feira de manhã. E aí, pega todo mundo de surpresa. e aí só vão aqueles que realmente estão muito interessados e puderam mexer nas suas agendas. Então, quando é o prazinho curto, é que devia ser dia útil. O prazo de 15 dias devia ser dia curido, porque 15 dias publicados no Diário Cultural não permite esperteza. 48 horas é que permite esperteza. Bernardo, eu acho que a observação do Luiz Paulo nos permite produzir, assim, um acordo textual. Primeiro que eu também tenho uma severa implicância com o dia útil e dia inútil, porque eu historicamente dou expediente aos domingos a partir de 18 horas. Desde os tempos da universidade, Luiz Paulo, quando era gestor lá, domingo, 18 horas, eu dou expediente. Começo a trabalhar domingo, 18 horas. Sábado, então, é melhor nem falar. E, pelo visto, aqui, a turma que está na reunião, parece que o Bernardo é do mesmo time. Então, assim, eu tenho tanta implicância com essa história de dia útil quanto tenho com a expressão servidor inativo. Na UF tem uma associação de professores aposentados, que é a ASP, muito atuante, que chama-se Associação de Professores Inativos da UF. Cara, assim, mas é uma entidade tão ativa, tão atuante, que quem dera uma parte dos ativos fosse assim, tão atuante. Então, onde eu quero chegar? Acho que a gente pode, Bernardo, você tem razão, e eu compreendo o seu lado como gestor, de fato, 15 dias úteis, eu acho que é um exagero aqui, acho que a gente pode trabalhar com dias corridos. Entretanto, a gente podia aproveitar a mexida no texto e enfrentar esse aspecto trazido pelo Luiz Paulo em relação às convocações emergenciais e dará-la um prazo de dois ou três dias úteis, talvez, ou dois dias úteis que fossem, entendeu? Mantenha a ideia de 48 horas, mas aí não são 48 horas, são dois dias úteis, porque aí ninguém é pego de surpresa com as calças na mão, digamos assim. Então, acho que a gente pode produzir um texto combinando as duas preocupações, não sei o que acha, Luiz Paulo. Eu concordo, deputado, e vou, então, já fazer as modificações, concordo integralmente, inclusive quero destacar que em todo esse tempo aí que nós estamos à frente do Instituto Rio Metrópole, só houve um momento em que houve essa convocação com 48 horas de antecedência, que foi um pedido do então governador Witzel para uma discussão sobre, que na verdade nem tinha caráter metropolitano, que não podia ser discutido, porque é um tema que não é de caráter metropolitano genuíno, mas que ele quis trazer para o Conselho Deliberativo como forma de valorizar o Conselho, que foi quando ele fez uma convocação para discutir meios de se coordenar esforços de combate à Covid-19. Então, aí nesse caso ele pediu Bernardo, convoca aí para mim o Conselho Deliberativo eu vou com 48 horas de antecedência para que, mesmo não sendo um tema metropolitano, para que isso fosse debatido em nível metropolitano. Isso foi no ano passado, acho que em abril do ano passado que houve essa convocação nesse sentido com essa, com esse caráter emergencial. fora isso, eu sempre evitei o uso desse negócio do caráter emergencial, porque eu acho isso inclusive de uma deselegância com os conselheiros deliberativos, como se os conselheiros deliberativos fossem obrigados a estarem de prontidão para deliberar sobre uma questão metropolitana que pode ser obviamente pensada e refletida com uma antecedência razoável. Só que ao mesmo tempo, reiterando aqui o meu posicionamento inicial, ao mesmo tempo o inciso falar em 15 dias úteis aí acaba exagerando para um outro lado ruim, porque deixa um tempo excessivamente espaçado. Então, no que depender de mim, a gente já constrói um texto já com esse acordo, eu estou 100% à disposição do senhor e já vou pedir aqui para o meu assessor fazer nessa toada e pergunto se tem mais alguma contribuição a fazer nesse inciso. Eu, com essa pactuação aqui, estou satisfeito. Acho que pode sair um texto bem consensual mexendo nos dois aspectos, tanto na convocação ordinária para abreviar esse intervalo, quanto em relação à convocação emergencial, conforme o Luiz Paulo falou. Estou satisfeito. Perfeito. Deputado Luiz Paulo? Perfeito. Perfeito. Está bom. Eu queria só fazer uma menção ao presidente da Reina e, por mais que o senhor discuta com a gente, só para passar essa experiência. E eu e o Valdeque estamos muito afinados nessas questões, e somos muito atuantes internários. Na hora que esse projeto vier à pauta, vai ter aí carradas de emendas com concepções diferentes. Não tem no parlamento, é uma pessoa que fala institucionalmente pelo parlamento, que é o seu presidente. Mas o que a gente acha que é bom aqui, muitas vezes, a maioria pode achar o contrário, é só para mostrar as contradições que existem no parlamento da nossa senhoria. Claro, eu estou ciente disso, estou ciente. Perfeito. Ainda no artigo 12, na outra página, essa é uma discussão também que eu entendo bastante difícil, mas que... Opa! Foi? Na parte branca? Agora foi. No parágrafo único, ele trabalha sobre a questão de participação popular, e ele fala o seguinte, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana deverá convocar audiências públicas que poderão ser locais e setoriais para debater estudos, programas e projetos de desenvolvimento na região metropolitana. O inciso 2, ele fala o seguinte, adotar mecanismo de consulta direta à população antes da implementação de projetos de alto impacto na região metropolitana ou impactado que terá direito a veto caso a população uma vez consultada rejeite o projeto. O inciso 1º é óbvio que tem que ser como todo e qualquer grande projeto, tem que haver audiência pública, pode ser local setorial para debater os estudos, inclusive no próprio projeto da CEDAI nós fizemos isso, foram três audiências públicas, mais consulta pública, mais um mecanismo de que a gente fez uma votação lá no site para contemplar o inciso 2º, mas assim, a minha experiência própria de um projeto grande que eu vivenciei me deu a sensação de que esse inciso 1º, embora maravilhoso, tem que permanecer e melhorou 200% o projeto que foi desenvolvido, mas esse inciso 2º eu senti uma dificuldade de implementação, fiz, implementamos, porque se está na lei tem que ser feito, mas eu vi muitas dificuldades de implementação dela, e aí eu queria deixar como sugestão uma mudança nessa lei para que houvesse uma expectativa e aí empoderando o conceito deliberativo de conveniência e oportunidade no que tange a consulta direta à população. No parlamento, em regra, são os parlamentares que a regra é de democracia indireta e aí se os parlamentares entendem que o projeto é de uma relevância de impacto grande, por conveniência e oportunidade do parlamento, o parlamento bota em referendo ao plebiscito e plebiscito de uma determinada questão. também é importante frisar que a PGE sustenta que esse inciso segundo de democracia direta não tem amparo na Constituição estadual. Então, a gente, por conta disso, eu estou apresentando aqui uma discussão, aí se afinando muito na questão de como funciona normalmente no parlamento, para que o inciso segundo seja adotar mecanismos de consulta direta à população, a critério de conveniência e oportunidade do Conselho Deliberativo, antes da implementação de projetos de alto impacto na região metropolitana, preservando integralmente o inciso primeiro, que é o de convocação de audiências públicas, para debater todos os estudos, programas e projetos que sejam desenvolvidos na região metropolitana. o inciso primeiro, o inciso primeiro, obviamente, não muda, mas o inciso segundo teria um pouco de flexibilidade, porque nós vimos alguma dificuldade nesse processo, superamos esse inciso na prática, nesse primeiro grande projeto que tivemos, mas tivemos dificuldade nele. E aí fica como o debate também, sei que é um tema sensível, mas fica como debate aí, porque realmente eu entendo que esse inciso segundo está muito descompassado da valorização de um projeto metropolitano que dê ao Conselho Deliberativo da região metropolitana o protagonismo que ele precisa e merece. Deputado Luz Paulo, eu quero também colocar. Por favor, deputado Luz Paulo. Presidente, eu tenho um projeto de lei em tramitação que exatamente visa regular as audiências públicas. Está na CCJ e não foi à pauta ainda, às vezes foi na pauta, duas vezes saiu, está pedindo ao deputado Márcio Pacheco, para que isso fosse decidido no âmbito da CCJ. E um dos pontos fundamentais desse meu projeto de lei é exatamente que quando o projeto for relevante haja o caráter deliberativo da audiência pública. E evidentemente quem é da base do governo, isto é, o Márcio Pacheco, não concorda com isso. eu vejo que isso teria apoio nas leis federais. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está dizendo que não tem apoio na Constituição do Estado respaldado num parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu gostaria que o senhor pudesse encaminhar, deputado Valdeck, sobre esse inciso 2, este parecer, o que implica também naquilo que nós estamos discutindo nessa lei geral, que não é para a região metropolitana, é uma lei geral. E aproveito o seu exemplo para mostrar no caso Sebae como o Parlamento Fluminense foi desrespeitado. O senhor podia ter feito e fez quantas audiências públicas devesse fazê-las e quanto mais melhor. Ocorre que o Parlamento Fluminense não autorizou por lei essa concessão à iniciativa privada. Não houve lei autorizativa. Houve uma respaldada numa firula jurídica de que a concessão era dos municípios. Uma firula jurídica, porque tem no edital dezenas de municípios que não são da região metropolitana. E o Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, reconheceu a preliminar da inconstitucionalidade do decreto. O decreto, esse parecido quanto o desembargador aqui do Rio de Janeiro, foi suspenso por decisão liminar do ministro Cux. Então, está tudo em termos de liminar. Esse é um tema, e a gente precisa aprofundar muito e ter muita segurança no que nós vamos fazer, pelos reflexos que isso tem. Além do mais, queria aproveitar a oportunidade, porque o senhor está falando do Conselho Deliberativo, não está falando do Conselho Construtivo, o que eu faço parte, porque não chegou a hora dele. Você não está falando que não chegou a hora dele. Eu verifico que o Conselho Construtivo é para opinar, opinar sobre os projetos que estão lá colocados. Não é um Conselho para se manifestar posição política, porque se tem duas pessoas com mandato nesse Conselho, são três, dos três, dois estão aqui, o deputado Valdeck e eu. E eu sempre que recebo alguma coisa do Conselho, por exemplo, como o caso da CEDAI, parabéns, presidente, privatizou a CEDAI, um monte de opinião política que não cabe no Conselho. Eu me calo, para não fugir da norma. Eu estou no Conselho para debater a pauta do Conselho, não para perabenizar, emitir opinião, etc. e etc. Se não o Conselho Construtivo, se não o Conselho Construtivo vira um ente partidário. Então, eu queria já aproveitar para me expressar o seu, o meu descontentamento, porque o dia que eu for para o Conselho twittar, colocar lá zap, dando minhas opiniões sobre governo, sobre... Isso será muito ruim, porque terá outro deputado de outro partido que vai transformar o Conselho Construtivo numa casa política, e a casa política é o parlamento, não é o Conselho Construtivo. Então, estou dando também essa sugestão que o Conselho Construtivo, a política perpassa tudo, mas não é local de se emitir opinião particular sobre as questões que estão tramitando. Na hora que reuniu e emitiu opinião, acabou, tem que ser presidenciado. Ficou bem, bem, presidente Bernardo Santoro, eu só queria propor que a gente, ao encerrar esse tópico, concluísse a nossa reunião por hoje por causa do horário e das agendas seguintes, tem audiência pública e outras questões ainda na parte da tarde. Mas, sobre esse tópico, também muito importante trazê-lo à baila, eu queria primeiro reiterar a solicitação feita pelo deputado Luiz Paulo em relação a este parecer emitido pela procuradoria sobre este inciso. Para nós, vai ser muito útil estudar e entender a argumentação da procuradoria, levar em conta, evidentemente, a argumentação da procuradoria. Esse é um aspecto. assim que vossa senhoria puder me encaminhar, eu faço chegar aos demais membros da comissão. o segundo aspecto, o segundo aspecto, assim, me ocorreu um livro que eu li há muitos anos de uma cientista política chamada Maria Vitória de Mesquita Benevides, o livro intitulado Cidadania Ativa, um livro publicado à época pela editora Áctica, não sei se houve outras reedições, mas eu tenho a edição original. E, nesse livro, a pesquisadora detalha três instrumentos de democracia direta. O plebiscito, o referendo e a consulta popular. É um livro muito interessante. Por que faço menção a essa obra para aqui fazer essa discussão? porque, no inciso, no inciso, primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu fiquei chateadíssimo quando vi na promulgação, na sanção dessa lei complementar, que esse inciso 2 saiu, inclusive, Luiz Paulo, com uma redação truncada, truncada, que se a gente conferir, presidente Bernardo Santoro, aparece, adotar mecanismo de consulta direta da população, vírgula, antes da implementação de projetos de alto impacto na região metropolitana, ou impactado, era ou município impactado, acabou suprimindo uma palavra, e o texto está truncado, o texto não ficou bom. Mas a ideia, mas a ideia é que ele seja, que ele possibilite uma participação direta da população quando o projeto for de muita repercussão. porque o inciso 1 fala de um instrumento igualmente importante, que é a audiência pública, mas a audiência pública vem do latim, nós sabemos, é áudio, é ao escutar, enfim, então a gente escuta. Quando o parlamento faz audiência pública, inclusive, a gente não delibera na audiência pública. A audiência pública, como todos sabemos aqui, é um instrumento de escuta direta da sociedade para que a gente possa acolher subsídios e legislar melhor. Aliás, é o que se espera, é o que se espera. Eu costumo até dizer que quem dera todos os projetos de lei, quem dera fosse possível, não é, Bé? Serem levados à votação terminativa, pudessem passar pelo escrutínio de uma audiência pública. Quem dera. Agora, no inciso 2, não. O inciso 2 é mais que o áudio, é mais que a escutar. É dar a possibilidade de, em regime de democracia direta, a população dizer a sua palavra sobre um impacto, sobre um projeto que pode mudar a sua vida e a vida das futuras gerações. Eu acho, porém, deputado Luiz Paulo, presidente Bernardo, que esse inciso 2 talvez merecesse, eu acho que ele merece, algum tipo de regulamentação. porque veja como ele está, assim, projetos de alto impacto. Onde que isso está conceituado? Esse é, certamente, esse é o elemento do dispositivo que mereceria um ato regulamentador. em sim. Ou seja, eu gosto da ideia, eu quero aqui dizer que defendo a ideia de que haja, em certos casos, certamente casos muito específicos, muito impactantes, tendo em vista, inclusive, a frágil, aí o Bernardo conhece isso melhor do que eu, melhor do que o Luiz Paulo, que é da área, lecionou, enfim, nós temos uma fragilidade imensa, imensa, na chamada, no respeito ao princípio constitucional da separação e independência entre os poderes. Uma fragilidade imensa. O episódio da CEDAI, que não foi engendrado por vossa senhoria, imagina, mas o episódio da CEDAI é um episódio que revela isso, foi um estupro no princípio constitucional da independência e da separação entre os poderes, e que em nada favorece a relação harmônica entre eles. Então, eu acho que a gente deve refletir melhor, eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que esse texto, o texto original da lei, o inciso 2 desse parágrafo único, aliás, no fundo, sabe, Luiz Paulo, esse artigo 12, o desenho dele eu não gostei, sabe, presidente Bernardo, porque ele tem incisos que se reportam ao CAPES, ele tem incisos que se reportam ao parágrafo, eu não gostei do desenho final desse texto, isso aqui é uma autocrítica, é uma autocrítica que eu participei disso, portanto, é uma autocrítica, mas assim, eu acho que a gente merece discutir melhor, seja para aperfeiçoar esse texto e buscar uma regulamentação, seja eventualmente para algum outro tipo de encaminhamento, mas quero dizer que é um tema, de fato, palpitante, relevante, e vossa senhoria fez bem em trazê-lo aqui para a nossa discussão. eu vejo o deputado Eleomar Coelho na nossa reunião, o assessor Vinícius Lobo já se faz presente desde o início, nós estamos pertinho de terminar, então eu queria, se o deputado Luiz Paulo concordar, passar a palavra rapidamente para o Luiz Paulo fazer uma saudação e por último o presidente Bernardo Santoro, é claro, e aí a gente se encaminha para daqui a duas, três semanas fazer uma nova rodada, dando continuidade a esse exercício que eu considero muito bacana, eu estou muito satisfeito com esse exercício, com essa interlocução franca e aberta que a gente está fazendo com o Instituto Rio Metrópole, isso tem agregado muito valor à comissão, eu quero que o presidente Bernardo saiba disso. Deputado Eleomar Coelho, nós estamos pertinho de terminar, mas eu queria que vossa excelência fizesse uma saudação da palavra antes de eu passar para o presidente Bernardo. Eu só quero pedir desculpas, eu quero pedir desculpas porque eu estava em uma reunião, outra, e agora que eu, que terminou a reunião, mas que na próxima esse material vai ser enviado para a gente, aí dá para se debruçar em uma análise mais profunda e ter uma participação mais efetiva na próxima reunião, de maneira que eu agradeço, acho importante essa discussão, a discussão, discutir a cidade, se não tiver uma amplitude maior, a coisa não dá certo. Obrigado, deputado Eleomar. A questão da democratização, o acesso democrático à cidade. Deputado Eleomar, obrigado, e nós não abrimos mão, não abrimos mão da sua participação protagonista nesse debate, que vossa excelência é um conhecedor importante das questões urbanas, das questões metropolitanas, e atuou muito nessa pauta, seja como vereador e agora como deputado. Presidente Bernardo, eu lhe devolvo a palavra e peço também uma outra coisa, essa apresentação que o senhor fez, que nós todos sabemos que é uma minuta, não é nada definitivo, está claro para todos nós, mas se puder mandar para nós também, que a gente já vai lendo o restante e vai se preparando para a próxima rodada, enfim, se for possível, está bem? Então, presidente Bernardo, por favor, tenha a palavra. Perfeito. Então, primeiro, eu quero agradecer as contribuições de todos. Eu vou fazer esse envio, deputado, eu só vou pedir alguns dias, porque, assim, nesse texto, eu só apresento as modificações, mas as razões das modificações eu estou apresentando aqui. Eu não pus a termo as razões, então eu vou fazer o seguinte, em cima de cada... Aquilo que a gente já discutiu, eu vou... já acatando todas as contribuições, eu já vou fazer a proposta aqui já atualizada, já vou mandar atualizado. Aquilo que está em... que ficou em debate, em aberto, eu vou deixar as razões da proposta e para aquilo que vier a seguir do artigo 13 em diante, aquilo que nós fizermos de proposta para a próxima reunião, eu também já vou fazer um arrasoado do porquê que entendemos que ele deve ser mudado, qual o problema, etc e tal. Então, eu vou precisar de mais alguns dias para fazer esse... vou pôr a termo esse arrasoado, tá? Especificamente quanto à questão das críticas envolvendo o processo sedar em si que o deputado Luiz Paulo apresentou, eu acho que não cabe a mim tecer maiores comentários, eu apenas quero destacar que eu sempre sou a favor de construção de diálogo ao invés de imposição ou... Então, assim, eu deixo claro que a minha posição pessoal é sempre por debate, democracia e discussão e discussão dos temas, ainda que juridicamente eu tenha uma ou outra posição mais específica sobre o tema. E, de novo, agradecer, deixar sempre o IRM à disposição como a gente sempre põe e agradecer especificamente o fato de que realmente a contribuição dos senhores hoje enriqueceu muito as propostas que a gente está construindo aqui e apenas reitera a importância desse diálogo permanente entre o Instituto Rio Metrópole e a Comissão de Acompanhamento da Região Metropolitana. Eu quero dizer, assim como o deputado Valdeck deixou claro a satisfação dele com esse diálogo, eu quero, da parte do Instituto Rio Metrópole, reiterar que tem sido realmente um diálogo muito produtivo e mostra na prática como que às vezes pessoas que têm uma visão distinta de políticas X ou Y conseguem construir consensos a partir de uma visão de projetos públicos destinados à melhoria da população. Então, fica aqui o meu muito obrigado por esse debate altamente enriquecedor que nós tivemos hoje aqui e deixando claro também que estamos aguardando ansiosamente as contribuições do deputado Eliomar que infelizmente não pôde estar aqui hoje mas é uma figura essencial no projeto e no debate também. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Bernardo Santoro. Aguardamos então que nos próximos dias dentro do seu tempo o senhor nos remeta esse material com as razões, com a exposição de motivos das propostas de mudança e aí quando mandar esse material façam-nos a gentileza de mandar também o parecer da procuradoria e mando os dois arquivos logo e eu mando os arquivos para os membros da nossa comissão. Agradeço demais a presença de vossa senhoria cumprimentando a sua equipe do Instituto do Metrópole e pergunto se o deputado Luiz Paulo e o deputado Leomar querem fazer alguma saudação final antes de encerrarmos a reunião. Deputado Luiz Paulo não, deputado Leomar alguma observação final? Ok, então, muito obrigado a todos e todas estamos encerrando essa reunião da comissão de representação da região antropolitana. Boa tarde, boa jornada, boa continuação da nossa jornada.